Língua Portuguesa, Carreiras Policiais, Banca CESP, AUFC, Controle Externo 2005 Os vocábulos PREJUÍZO e ATRAI acentuam-se atendendo a mesma regra Item correto PREJUÍZO e ATRAI são acentuados pela regra do I e U tônicos em hiatos Banca CESP, TRE 2011 Em CONTRIBUÍRAM, o emprego do acento gráfico justifica-se pela presença de ditongo em sílaba tônica Item errado CONTRIBUÍRAM é acentuada pela regra do Iato Banca CESP, TRE 2011 As palavras CATASTROFE e CLIMÁTICA recebem acento gráfico com base em justificativas gramaticais diferentes Item errado Catástrofe e climática são ambas proparoxítonas E por isso são obrigatoriamente acentuadas pela mesma razão Se você está estudando para concursos e anda desmotivado ou sem materiais de qualidade Entre para a nossa comunidade no Telegram e receba materiais gratuitos Como mapas mentais, resumos e videoaulas exclusivas Além de muitas dicas para a sua preparação Acesse o link do grupo na descrição desse vídeo